Será que eu consigo derrotar mais um chefe aqui? Tipo, agora nós temos mais... Tipo, o ritmo parece que melhorou bastante desde a última vez. Eu nunca tinha reparado... Peraí. Translocador, quanto? E eu não cheguei a utilizar nenhum com esse até agora. Tipo, assassino é aumento de crítico, aumento de crítico também. Tem... Maga de Espada. Quer saber... Você não consegue lançar feitiços corretamente. Deixa pra lá. Vamos simplesmente utilizar ele. Enfim, Hokage definitivamente seria melhor, mas tudo bem. Ah, tem alguma coisa aqui que me interessa nesse momento pra comprar? Vamos ver. Não. Honestamente, eu acho que gastar dinheiro em runas não é algo que super vale a pena. No entanto... Sério? Bônus de ouro? Isso é uma espada tão decepcionante que eu vou ignorar completamente. Tipo... É, eu acho que você pode utilizar de uma maneira boa, mas... Ok, isso aqui aumenta a vida em mana, mas diminui a armadura, portanto não é bom. E, portanto, eu não irei liberar. Mas... E é, mencionaram que eu não utilizei a habilidade do Lich da última vez. Eu provavelmente deveria fazer isso. Tipo, eu tô acostumando a ignorar completamente isso. Ok. Isso aqui é um objetivo aumento de armadura, portanto é. Deixa... Deixa eu aumentar a armadura aqui. Isso deve me dar o suficiente pra eu conseguir isso, que vai ser, tipo, uma grande diferença. Peso extra também, mas uma grande diferença. Oh, 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 pera aí um instante. 50% de retorno de dano. Isso é uma péssima armadura. Oh, e essa capa? Mais um sifão. É pesado. Mais um sifão. Mais um sifão. Ok. Mais dez de peso. Mais dez de peso. Suficiente para eu conseguir... Ah, lugar errado. Suficiente para eu conseguir isso? A resposta é sim. Ok. As coisas estão indo bem. Bom, sobrou 4341 pra usar em sei lá o quê. Oh, vou aumentar o ganho de ouro. E eu acho que eu não consigo gastar isso mais em nada. Ok. Tudo bem. Acredito que isso aqui foi um bom uso de tudo ali. Quer saber? Eu acho que eu deveria tentar utilizar... Por que eu não tentei utilizar a habilidade lá antes? Boa pergunta. Ah, ok. Assim que isso funciona... Honestamente, isso aqui pode ser realmente útil pra se utilizar de diversas maneiras. Eu só não tinha realmente pensado muito sobre isso. Ok. Ou peraí, sifão especificamente faz você recuperar MP, não é verdade? Ah, quer saber? Isso não é uma capa super útil como consequência. É só em momentos específicos. Mas, tudo bem. O importante... Meu, eu tô causando mega dano quando ocaso ataques críticos. O que, sem dúvida alguma, é algo bom. Me pergunto quão válido é investir em críticos depois? Tipo, isso parece exatamente o tipo de coisa que se tornaria meio que... Potencialmente quebrado, potencialmente o ideal quando você estiver perto de terminar o jogo. Mas, não sei. Tem mais um baú isso encantado. Isso é bom. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente adquire, mais tem a chance de eu adquirir mais runas de vampirismo. Que... É, pra falar a verdade, acho que não realmente importam na maioria do tempo, mas tudo bem. Oh yes, nós derrotamos mais um chefe, significa mais tipos de sala aqui. O que, sem dúvida alguma, é algo bom. Ah, e a coisa mais inteligente é que eu, tipo, imediatamente... Sem saltar? Ok. Isso foi um desafio realmente divertido de se fazer. Primeira vez que eu encontro um desses também, eu acho. Mas, ah... Eu tava pensando, correr diretamente e ir pro... Lugar aqui embaixo, só que não sei exatamente o quão ideal isso aqui vai ser. Tipo, eu tô gastando bastante... Gastando? Causando bastante dano com a espalha, etc. Mas, não sei. Ah, novamente. Conseguindo aquilo quando eu realmente não deveria. Recuperando vida, desperdiçando. Realmente super inteligente aqui. Ah, eu acho que é a primeira vez que eu vejo especificamente essa versão gigante desse inimigo também. Variedade existe, certamente, aqui. Ok, outro teleporte. Bom de se saber, eu vou ignorar aqueles inimigos. E aqui estamos nós. Ahn... Ahn... Yeah... A quantidade de dano que eu tô fazendo aqui, certamente, é longe de ser ideal. Mas o crítico... Meu, o crítico é... É realmente bom. Yeah, tipo, eu tenho que... Ahn... Em certa ocasião, dependendo... Se eu quiser investir nisso... Se eu quiser investir nisso... Ahn... Equipar... Tipo, a capa específica, etc. Porque isso vai fazer uma grande diferença. Mas, novamente... Esse build é exatamente o tipo de coisa que, tipo... Você não consegue se você... Estiver com o Hokage. É perfeito se você escolher um assassino. Ahn... Yeah... Como vocês perceberam ali, pelo fato de eu ter tomado mega dano ali... Ahn... Eu não estou exatamente pensando super bem aqui. E, tipo... Olhando pra longe da tela quando eu realmente não deveria. Mas... Tudo bem. Ok, eu preciso lidar com esse olho. Se não, vou ser atingido quando eu menos espero. E a minha decisão de lidar com aquele olho... Acabou fazendo ser atingido quando eu menos esperava. Ahn... Certamente longe da tela. Quer saber? Você precisa subir aqui e comer um frango. Yeah. Coisa inteligente de se fazer. Yeah, depois eu tenho que ver, tipo... Se eu consigo aumentar a quantidade de vida que eu recupero... Toda vez que eu como frango. Porque eu acredito que isso é uma possibilidade. Ok, você vai ser um chefe? Não. Você vai ser simplesmente uma referência. Ok. Quer saber? Isso poderia ter dado super errado. Quer saber? Simplesmente entrar e sair rapidamente de uma sala... É algo muito bom de se fazer. Mas... Ir pra esquerda ou ir pra direita? Eu não tenho a menor ideia do que seria o ideal aqui. Yeah. Quer saber? Dependendo, isso aqui... Eu poderia utilizar a translocação para grande efeito. Mas eu não sei. Oh, peraí. Quer saber? Se eu cair fora e voltar ou não? Sério? Isso continua sendo violentamente arreversado por lugares. Isso é realmente ruim. Ok. Eu vou lentamente ficar atacando aqui enquanto... Oh, quer saber? Isso foi bem mais tranquilo do que eu imaginava. Novamente, bem mais tranquilo do que eu imaginava. Isso aqui vai continuar sendo uma sala razoavelmente perigosa quando eu retornar ali. Mas tudo bem. Propósito, eu já estou com uma quantidade bem grande de grana ali, o que é bom. Ok. Gosma. Eu acho que ignorar Gosma a princípio é uma boa ideia. Mas eu tenho certeza. Ok? E aí! E eu consigo mais dinheiro toda vez que eu derroto inimigos. Ah, ali não tem nada imediatamente. E aqui... Ok, tem um baú ali em uma sessão de plataforma. Ok. Primeiro, lidar com a Gosma. Porque assim eu recupero vida, etc, etc. E tipo, a Gosma é sinceramente meio que perigosa. E os cavaleiros... Ok. Vamos enfrentar os que estão mais bem posicionados. Vocês conseguiram perceber ali que a minha tentativa foi nobre. Ela simplesmente não deu certo. Bem, aquele esqueleto, meu kit de 6, todo o dano que eu tinha recuperado ali. Mas tudo bem. Ah, ah! Ok. Eu estou... Estava prestes a dizer que eu estou, tipo, jogando melhor em termos de desear mais, etc. Imediatamente aquela pancada que eu levei para o voo. Que não é tão simples assim. Mas tudo bem. O importante é fazer progresso mesmo que aos poucos e mesmo que... Ok. A Gosma é um problema. Peraí, eu acho que eu acabei com todos os olhos. Então isso já... Dá uma ajuda. Ok. Simplesmente... Vá para outro lugar. O importante... Peraí, aquele... Oh, não tem como diferenciar o baú. Tipo, eu estou pensando em... Informações que eu já sei que estão erradas aqui. Mas tudo bem. Baú. Yeah! Luva de sábio. Ah... Menos é... Porque aquilo provavelmente tem algo a ver com recuperação de MP, etc. Tipo, bom... Se eu estiver utilizando algum mago... Para falar a verdade, eu não posso nem realmente afirmar isso. Mas... Ok. Você é um problema, cavaleiro. Você é um problema. Você permanece sendo um problema. Ei! Consegui atingir ele uma vez. Quer saber? Perfeito. Ok. Aqui é fora. Pimba. Então a gente recupera. Ok. Ótimo. Eu nem vi o que tem ali em cima. Quer saber? Eu acho que aquilo parece tipo... Uma sala individual. Oh! Maravilha. Não receba dano. Ok. Acredito que eu consigo não receber dano aqui. Se eu... Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa para lá. Foi uma bela tentativa, sem dúvida alguma. Mas uma que no fim das contas foi infrutífera. Que é, se eu tivesse subarmas ali, as minhas chances seriam bem melhores. Ok. Beleza. Já estou de volta a ter 4 mil em alguma coisa. Isso é bom, certamente. Ah! Quer saber? Eu acho que... Simplesmente pelo fato de eu não ter nenhuma coisa realmente fantástica aqui em termos de subarma, isso não é um momento bom. Então, especificamente essa subarma, acredito que não vai ser boa pra lidar com aquele chefe, mas... Ahn... 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 Isso... Eu não sei se esse é um lugar bom ou não. Ó, qual é? Ahn... Definitivamente, isso aqui foi um quase. Ahn... Espera, é um quê? Espele... Espeleologista? Espera aí, isso aqui não é. Oh! Ok. Bônus de ouro, punhal. Vamos enfrer... Espeleologista? Ok, quer saber? Eu não vou continuar questionando isso. Ahn... Aumentar o tempo de vulnerabilidade. Quer saber? Eu acho que simplesmente aumentar a quantidade de dano base. E é, aumentar a quantidade de dano base é realmente significativo aqui. Tipo, provavelmente isso é a coisa que mais me dá... Ahn... Recompensa aqui. Ou, pera um instante. Ahn... Isso diminui a armadura. É um pouco mais leve. Ahn... Isso aqui é aumento de bônus de dano. É, essas luvas aqui realmente não ajudam muito. Só faz eu perder coisa mais que tudo. Ok, então. Nós estamos com... Oi, sim. Dyslexia. Ahn... Ahn... Isso aqui é o tipo de herói menos útil aqui, mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Ahn... Eu acho que tipo, da próxima vez que eu vou usar Lish King, eu vou tentar utilizar o truque ali de converter para MT e aumentar e etc. Porque, tipo, disseram nos comentários que isso é válido, portanto, naturalmente deve ser verdade, mas... É, quer saber? Não sei se a quantidade de ouro extra que eu estou tendo aqui super vale a pena escolher esse tipo de classe, mas tudo bem. Eu escolhi e é isso. Tipo, da última tentativa que eu fiz aqui, eu fiquei surpreso por ter uma quantidade enorme de grana ali de surpresa. Então, tipo... Qual que você não... Oh, sim, claro! Eu posso ver exatamente onde os baús estão e etc. Pra falar a verdade, dessa maneira você consegue... Consegue prever exatamente onde chefes se encontram. Portanto, tipo, você pode... Ahn... Sei lá, utilizar um mineiro e etc. Para entender o mapa e depois travar o castelo. E assim você sabe exatamente onde chefes você vai estar e você pega exatamente uma classe que é perita em lidar com os chefes. E isso acaba sendo uma boa ideia. Então, é interessante estratégia. Quer saber? Eu provavelmente deveria... Yay! Pros pontos de interrogação. Ei, olha, o jogo me ofereceu uma oportunidade de trocar de sub-arma. Algo que, honestamente, é bem mais raro do que deveria ser, mas... E aqui eu vou simplesmente ir atrás de baús e etc. Pra acumular dinheiro. E isso é o meu foco. Baús e pontos de interrogação. É, porque pontos de interrogação geralmente são, no mínimo, algo interessante aqui. Mas é, deixa eu liberar o mapa, deixa eu liberar o mapa e o resto é o resto. Tem um ponto de interrogação ali em cima que realmente parece algo bom. Tipo, o que eu mais prefiro. Peraí, peraí, será que isso denuncia exatamente onde se encontram as coisas secretas, as portas secretas? Ou, tipo, você especificamente precisa da bússola? Será que, tipo, a bússola é algo que só essa classe pode obter? Porque eu acho que isso foi o que aconteceu da última vez, eu não tenho certeza. Realmente não tenho certeza. Quer saber, algo que seria bom, mas ao mesmo tempo quebrado? Seria se você tivesse uma chance maior com o espelologista de encontrar coisas tipo frango, recuperação de vida, recuperação de MP, eu queria dizer, poções, mas... Não sei. Realmente não sei. E, ah, voltando a olhar aqui no mapa. Tem um ponto de interrogação ali em cima, mas está um pouco distante. Talvez ir para baixo seja a melhor ideia. Peraí, eu acho que... Eu acho que a sala de chefe ali está bem próxima, então... Quer saber, eu acho que eu vou para lá e depois... Uau, isso aqui é um lugar realmente agressivo. Muito mais agressivo do que eu estou acostumado a me preparar. Quer saber, eu vou se a gente recuperar a vida aqui, etc. Yeah. Isso aqui é extremamente ruim para mim. Só dizendo, eu não tenho nem uma espada grande nem nada. Isso é bem ruim realmente, mas a gente consegue ir. Ok, não receba dano. Eu não sei se eu consigo chegar do outro lado sem receber dano, mas... O mais importante é que eu não consigo derrotar todos os inimigos. Peraí. Oh. Eu posso ligar isso aqui. Será que a lanterna ali tem algum propósito real? Boa pergunta. O importante é que... Ou luva de guarda. Eu acho que isso deve dar defesa extra para mim. O que é exatamente o que eu preciso. Ok. Definitivamente a expedição para cá meio que valeu a pena. Eu não vou querer aquelas moedas ali. Eu não sei porque eu sequer estava cogitando isso, mas tudo bem. Tem um ponto de interrogação ali na direita, portanto... E é ok, eu vou. Propósito. Isso aqui é a situação ideal de se enfrentar com um desses guardas Hulk. Ok. Certo. Consigo passar por aqui. Bom, tranquilo. E a gente só... Hum... Isso aqui não é próximo do ponto de interrogação como eu imaginava. Será que vale a pena o tipo dar uma volta ao mundo inteiro só para chegar ali? Ah, eu acho que eu vou tentar. Porque a teimosia é real. Ok. Deixa eu ver. Ei! Moleza! Runa arrancada. Carinha, o quão rápido você potencialmente pode ficar aqui se você acumular diversas coisas de corrida? Isso honestamente parece algo realmente potencialmente hilário. Oh, eu não consigo pegar aquele baú. Ah, jogo, você colocou algo diante de mim e eu pensei que eu poderia utilizar, mas eu não podia. Relestamente, problema meu por ter errado e não prestado atenção, mas tipo, eu estava meio que em pânico. E aquilo era uma resposta plenamente normal. Ah, aquela situação séria, atingido pelo esqueleto ali. Uma vergonha. Ah, e depois eu vou, sei lá, me preocupar um pouquinho em simplesmente... Ah, o quão seguro... Uff. Não muito. Ok. Mais razoável do que parecia. Tipo, não podemos cânico, eu consigo recuperar 4 de vida toda vez que eu derroto um inimigo. Isso é mais do que pode parecer a princípio. Ok. Consegui pegar um baú aqui? Talvez. Aquilo não parecia uma sala super perigosa, então pode valer o risco. Essa sala à direita, no entanto, parece. Ah, e é? Aquele ponto de derrogação está... Está cada vez mais longe. Esse olho... Hum... Espera aí. Se eu for esperto... Yeah, ok. Então, beleza. E agora isso é seguro, e é fácil, e não tem mais nenhum outro inimigo. Ok. Já estamos com quase 5 mil de ouro, o que é bom, certamente. Porque, yeah, na próxima eu acho que eu vou comprar aquelas luvas de armadura, eu não sei o que elas fazem, mas elas parecem um bom investimento. Ok. Esqueletão. Yeah, ok. Se você vai simplesmente... Ah, eu imaginei. Tem um atalho ali embaixo, se você escolher um anão. Certo. Consegui o dinheiro aqui, mas... Oh, pera aí. Yeah, perfeito. Hum, ainda não tenho mais MP. Isso aqui é genuinamente bem complicado. Ainda bem que eu dei sorte ali. Tipo... Tem vezes que... A única coisa que você pode realmente fazer aqui é contar com a sorte, e acho que isso aqui é uma dessas vezes. Será que eu poderia ter feito a plataforma valer ali? Isso aqui é um clone da outra sala. Só que com inimigos mais perigosos, que eu... Ok. Tinha conseguido navegar com certa perícia. Desviar em volta deles até eu ser atingido. Quer saber? Consegui recuperar bastante vida ali, então... Menos mal. Ok. Pelo menos os Mimics são realmente óbvios aqui. Será que eu deveria tentar lidar com esse Mimics? A resposta é sim. Sem dúvida alguma, valeu aqueles... Quatro HP. Ah, e agora o quê? Mais uma sala grandona, que promete ser perigoso... Ah, não. Eu não vou mexer com aquilo. Ah, ok. Do lado dessa sala... Ok. Ponto de interrogação. Está ali. Vamos acabar com esse Aysen. Isso. Antes dele atacar. E... Eu acho que eu vou, gente, tentar ignorar a maior parte dos inimigos. Como eu dizia? E daquilo? Eu não tenho a menor ideia. Aquilo foi incrível. Ei! Maravilha. Faz um tempo que eu não encontro um desses palhaços. Ok. Ok. Poderia ter sido melhor. Não sei... Peraí, eu ainda... Yeah, isso foi ruim. Ah... Puxa. Eu tinha aprendido exatamente como lidar com... Ah... Aquele jogo do palhaço ali, só que... Agora eu completamente esqueci. E é por causa daquele mimic que eu não vou ficar muito aqui. Ok. Temos caveiras. E a primeira coisa que se fazer é acabar com essa caveira. Porque ele me persegue, etc. Isso não é bom. Ah... Essa sala aqui que tem um monte de espinhos no chão é um problema. Que é tão fácil você esquecer dos espinhos no chão. Mas, quer saber, os inimigos aqui não são tão ruins, pelo que parece. Uh-oh! Então a caveira aparece causando problema. Tipo, ter múltiplos inimigos que utilizam projéteis aqui é provavelmente o pior tipo de situação que você consegue encontrar em Rogue Legacy. Tipo, é claro, com diversos graus de pior. Mas as piores, no geral, sempre estão nessa categoria. Eu não sei. Oh! Ok. Luva de Ranger. Bom. Ótimo. Fantástico. Isso é... Eu quase fui atingido ali. Tipo... Meu Deus, utiliza o cérebro. Porque o cérebro não vai se utilizar sozinho. Ok, ok, ok. Eu tô quase ali naquele ponto de interrogação. Vamos ver o quão bom ou ruim isso aqui vai ser. Ah, eu deveria ir ali pra cima. Não, eu vou simplesmente aqui pra direita. Olha, sabe o que seria fantástico? Um teleporte. Eu meio que preciso dele pra sair desse lugar sem retornar por metade do mundo aqui. Ok, aquilo mesmo é que eu vou ignorar. Isso aqui é só leitura? Sério? Será que os diários vão desaparecer eventualmente? Seria ótimo se eles desaparecessem eventualmente, mas... Ok. Tá na hora de eu retornar pelos caminhos que eu fui. Menos mal, considerando a ausência de inimigos aqui, mas... Como eu disse, é menos mal. Não necessariamente algo bom. Especialmente em lugares que eu posso ter ignorado alguns inimigos. Eu acho que isso aqui é, tipo, a maior quantidade de sobrevivência que eu tive até agora também. O que é notável. Ah, eu ignorei isso aqui e tenho um ponto de interrogação. Oh, outro? Eu não imaginei que a gente pudesse ter mais que um, mas... Você tem que ser tão bom pra conseguir a recompensa disso aqui. Isso aqui é... Isso aqui é... Meu... Honestamente, eu tô surpreso. Eu não acredito! Nem oito alvos. Quer saber? Aquilo foi uma quantidade surpreendente de alvos, porque aquilo é realmente difícil. Nunca cheguei a conseguir tantos assim antes. Peraí, deixa eu observar aqui. Esquerda pra baixo. Ok, sei exatamente o que fazer. E não tinha nenhum obstáculo na minha frente. Fantástico! Yeah! Definitivamente... Peraí, aqui é mais rápido. Definitivamente voltar pra cá. Progresso foi feito. Peraí, porque ainda tem um ponto de interrogação... Ou mesmo que você tenha ativado o ponto de interrogação, persiste. Ok, seria ótimo encontrar uma estátua por aqui que me desse algum tipo de bônus, porque... Ah, esse tipo de coisa são as melhores coisas aqui, mas tudo bem. Ah, sala gigante com ponto de interrogação ali no fundo. Eu vou meio que ignorar a maioria de todo mundo. E isso foi... Oh, qual é? Pare! Será que, tipo, os diários vão começar a desaparecer? Eventualmente, dependendo de quantos eu ver, porque... Yeah, isso seria meio que perfeito. Ou, espera um instante... Yes! Estamos aqui! Imediatamente, já... Pra um lugar com um monte de magos e... Olhos que eu não consigo derrotar com facilidade. Com projéteis no lugar inteiro. Tipo... Cuidadosamente feito para ser uma mala. Oh, frango! Ah, com licença, dá para se colocar em uma posição um pouquinho melhor aqui. Yeah! Perfeito! Muito obrigado. Quer saber? Eu acho que aqueles aumentos de dano base ali... Ah, estão dando resultados. Ok, sala grande vertical... Hum... Tem um baú ali, mas... É, eu prefiro ir aqui embaixo primeiro. Ok, temos esse tipo de inimigo. E chuva de ervilhas ali. Perfeito. Olha, se, tipo, tiver uma quantidade pequena... Daqueles inimigos que te perseguem... Não é tão ruim assim. Assim como, tipo... Os inimigos que jogam em ervilhas... De uma maneira controlada. Tudo aqui nesse jogo é simplesmente sobre... Controlar... Quem você está enfrentando... E os riscos envolvidos nisso. E, tipo... Assim que você perde o controle... Já era, praticamente. Existe a possibilidade de você... Se recuperar, sem dúvida alguma. Runas de vampirismo, etc. Realmente ajudam nisso. Mas, tipo... É bem fácil... Isso se tornar uma movuca. Bom, pra falar a verdade... A parte mais divertida desse jogo... É exatamente quando tudo se torna... Uma movuca. Isso é o que eu percebi. Quando você se coloca numa... Situação virtualmente impossível... E consegue escapar... É exatamente... Quando... Esse jogo se torna mais interessante. Ah... Quer saber? Esse... Oh... É, lembra que eu disse... Eu tinha disse sobre o controle? Pois é. Ah... Será que voltar ali pra cima? Não. Longe demais. Ok. Aqui nós temos os cavaleiros. E... E é isso... Fugiu do controle... Realmente rápido. Hahaha.